Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, é amanhã de domingo, meu nome é Fábio Rogério e nós estamos novamente aqui na RIC TV Record com mais um programa Carro Bendez, tenha certeza, até as 10 da manhã você vai conferir a partir de agora as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje, aqui em Joinville, afinal de contas, eu estou na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, que preparou uma semana com ofertas incríveis, bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio, são ofertas incríveis para essa semana que é para zerar o estoque, é tacar fogo em tudo. Fábio, eu quero fazer um desafio para você, cliente. Antes de você comprar carro em qualquer concessionária ou loja de Joinville, venha para a Carro Fácil, que eu estou disposto a te prestar uma grande consultoria, te explicando como é que funciona a taxa de juros, como é que funciona o valor de mercado de carro. Então, a Carro Fácil, além de realizar sonhos e vender carro, eu quero te prestar essa consultoria. Então, antes de fechar negócio em alguma loja, corre aqui para a Carro Fácil, que eu quero te ajudar. Vem para a Carro Fácil, que tem também as melhores ofertas. Olha só, primeira, eu tenho para você, aqui na Carro Fácil, este Figate Grand Sigeno é um atrativo 1.4, este é um 2015, de 38.900 por 34.900, eu disse, apenas 34.900. Agora, olha só, este Figate Uno é um EVO 1.0 2012, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas mensais de 549 regais. Isto mesmo, parcela pequenininha, que não vai mexer no seu orçamento, mas que vai fazer você trocar de carro aqui na Carro Fácil. Mais uma super oferta, Figate 500, este é um Dico Enchenco, é completar a zona dele em 2015, de 44.900 por 38.900. Apenas 38.900, agora olha só este Logan, Renault Logan, é um Dinamic 1.6 2015, de 39.900 por apenas 36.900, Fábio. É precigo pequenininho, numa mega oferta. É na mega loja, na mega oferta, são mais de 300 oportunidades para você, e temos carros hoje, Fábio, até 10.000 reais abaixo da FIPE, então não perde oportunidade, olha o telefone que está na sua tela aí, e manda o WhatsApp agora. Agora, olha só, esta outra super oferta, Chevrolet Classic LS, este é um Ponto Zero em 2012, por apenas 19.900, eu disse, só 19.900. Mais uma super oferta da Carro Fácil, este Toyota Corolla é um SEG, 1.0, este é um 2010, de 48.900 por 43.900, apenas 43.900. Agora, olha só, esta aqui é Sorrento, é uma 2.4, é uma 4x2, 2011, é maravilhosa, de 59.900 por 52.900, apenas 52.900. É a Carro Fácil, a gigante do Iniriu, com as melhores ofertas, abrindo o carro Ben 10 deste domingo. Mais uma, Citroën DS5, este é um Ponto 6, motor THP, é um 2013, de 74.900, por apenas 64.900, eu disse, só 64.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta, Chevrolet Prisma, este é o Max 1.4 2008, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz com parcelinhas de 489 regais, apenas 489 regais e mais. A sua entrada pode ser parcelada no cartão, aqui na Carro Fácil é fácil. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Prisma LTZ 1.4 em 2014, de 44.900, por apenas 39.900, é uma super oferta, Fábio. É uma super oferta, Fábio, são mais de 300 carros em estoque, esperando por você. A Carro Fácil é mais uma empresa do Grupo Barigui, e nós estamos com uma grande equipe agora, esperando o seu WhatsApp, para que a gente agende amanhã o seu test drive. Então, corre para a Carro Fácil. Lembrando que, está comprando carro em qualquer lugar de Joinville, em qualquer loja ou em qualquer concessionária, venha antes conversar comigo, que eu quero te dar uma consultoria, para deixar o seu negócio ainda melhor, te explicando sobre taxa de juros e formas de financiamento. Corre para a Carro Fácil, que além de a gente realizar sonhos e fazer o melhor negócio para você, eu vou te prestar uma consultoria. Vem para cá. Muito bem, estamos apenas começando mais um Carro Bem 10, e tenha certeza, a partir de agora, você vai conferir aqui comigo, aqui na RIC TV Record, as melhores ofertas. E a partir da RIC TV Record, a Cidade de Rio de Janeiro, que você vai conferir aqui comigo, aqui na RIC TV Record, as melhores ofertas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.